E ae minha gente, esse vídeo é pra mostrar pra vocês como que foi nosso feriadão em Vilas de Atlântico Que fica aqui na Bahia, próxima à cidade de Salvador E é um lugar muito lindo, tá gente? Vou mostrar aqui pra vocês a praia, a rua que a gente ficou, a casa que a gente ficou É tudo muito lindo e dá pra aproveitar bastante, tirar fotos, curtir o ambiente com a família Então, apreciem aí Já quero começar o vídeo, galera, pedindo a vocês pra que se inscrevam no meu canal, quem ainda não for inscrito Ativa o sininho das notificações pra quando eu postar um vídeo novo vocês poderem assistir de forma imediata Lembrando que eu tô por aqui postando sempre conteúdos de rolés diferentes assim que eu faço Posto conteúdos também de direção, conteúdos de beleza, conteúdos que podem te ajudar aqui na internet Então, me acompanha Não se esqueçam de curtir o vídeo e deixar um comentário Dizendo o que vocês estão achando desse local delicioso, tá? Tchau, Miguel, que aí ele aparece Tchau, Miguel A rua aqui, gente, com uma calminha Como vocês acabaram de me ver comentando aí no vídeo, eu tirei várias fotos da outra vez que eu tinha vindo e dessa vez também Tá tudo lá no meu Insta, aí vocês podem comparar o antes e depois, a diferença de qualidade de imagem é por conta da câmera do celular, tá? Porque essas fotos foram do ano passado E as dos dias atuais você encontra lá no meu Insta Mas é um lugar maravilhoso, gente, pra poder tirar foto Dessa vez que eu fui agora, ele não tava aberto, então eu tirei foto lá de fora Essa parte aí tava fechada, mas da vez do ano passado ele tava aberto Aí eu aproveitei e tirei foto dentro mesmo Ainda sobre essa foto, repara esse lugar bacana aqui, bem bonito, né? Amarelo É um bar, então eu tirei ano passado várias fotos nesse bar Porque tava vazio, foi a época da quarentena, né? Esse ano já tava um pouquinho cheio, então eu não quis entrar pra tirar fotos Apesar de que eu poderia, caso eu quisesse, mas como tava cheio, eu não quis entrar Ah, que pena, eu imagino que ia fazer o mesmo hoje Essas barracas pertencem ao bar Então optamos por montar nossa barraca um pouco mais afastada Porque não iríamos consumir nada do bar Porque como a casa que estávamos é bem pertinho da praia Lávamos tudo de casa mesmo, daí não pode ficar nas barracas Mesmo fechado, depois eu vou ali na frente Atualizar Poxa, quando vem só vocês Minha mãe tava falando que ela sempre me fala sobre esse lugar Que tem horários que o mar fica tão rasinho Que aparece várias forças de piscinas E fica muito mais tranquilo pra tomar banho E pra deixar esses crianças à vontade Nesse exato momento não tava assim O mar tava bem revolto Então vocês podem ver essa bandeira aqui que foi colocada Porque na semana anterior, infelizmente, aconteceu um caso de afogamento de um jovem de 32 anos Minha tia que tava lá com a gente, que ele contou, porque ela mora lá Então por conta disso, essa bandeira tava avisando pra que a gente não entrasse no mar Então vocês podem ver que embora a praia tava um pouco cheia, mas ninguém se arriscou a entrar no mar E os que estavam entrando, tava bem na beiradinha A gente não ia muito fundo pra não se arriscar Mas independente de entrar ou não Olha que vista linda, gente Olha que praia linda Na verdade, quase todas as praias são lindas É raro a gente ver uma praia que seja feia E isso é bom porque mesmo que a gente não entre no mar A gente já consegue se distrair só de ficar admirando essa paisagem E a Bahia é muito aleatória, gente Assim, do nada apareceu esses cavalos e cavaleiros aqui, né Acontece muito isso aqui na Bahia Até mesmo nas ruas periféricas Eu acho muito engraçado Porque, tipo, a gente não tem roça E de onde é que surgem esses bichos A gente levou um fazedor de bolha de sabão Pra Miguel ficar brincando E ele achou esse amiguinho aí Ficou um bom tempo brincando juntos O que pra mim foi ótimo Porque da outra vez eu tive que me fazer de criança E brincar com ele e com minha prima Heloísa Não que eu não goste Mas dessa vez bateu a preguiça Aqui a água já tinha acalmado Então a gente resolveu entrar no mar Primeiro foi os homens Juntamente com meu filho E logo em seguida Eu também decidi entrar, gente Porque a água estava muito convidativa Não estava mais gelada Estava uma delícia E se eu pudesse eu não saia mais Estava muito bom O meu rolé foi esse, gente Espero que tenham gostado Beijos e até o próximo vídeo Beijos e até o próximo vídeo Beijos e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau